Olimpíadas 2016. Chegou a hora de tirar do papel o projeto que garantiu a vitória brasileira. O planejamento para os Jogos do Rio de Janeiro começou a ser definido num seminário com representantes do Comitê Olímpico Internacional. Foram três tentativas em quase dez anos. Finalmente, o sonho olímpico virou realidade. O carioca está ansioso. Se ele é bom, se fosse amanhã, né? Mas está longe, mas a gente vai esperar. Para o torcedor brasileiro, pode parecer muito tempo. Não para o comitê organizador das Olimpíadas do Rio. Nesse prazo, eles vão ter o desafio de transformar a cidade. Colocar em prática o projeto vitorioso de Copenhague vai exigir empenho e planejamento. A experiência internacional ajuda a tirar os projetos do papel. É aprender a organizar, a nos organizar, para que as coisas saiam dentro do planejado, no tempo adequado, com os preços adequados. Instalações modernas. Infraestrutura impecável. Conforto para os atletas. O Rio quer oferecer muito mais que um conjunto de obras. Reprimir o doping e garantir igualdade de condições para os atletas também vai contribuir para o sucesso da competição. A nossa posição continua a mesma, de intolerância zero. Record, a emissora oficial do esporte olímpico no Brasil.